Mais um vídeo de unha e dessa vez, gente, uma unha super fácil que eu particularmente fiquei muito apaixonada por ela e eu vou mostrar tudo que eu usei pra vocês e também como eu fiz. Então, bora conferir mais detalhes. Bom, gente, eu vou começar aplicando esse esmalte da Estúdio 35. Esse é o Como Sou Meiga, ele é da coleção da Kéfera, tá? E aplico ele em três unhas. Gente, se não tiver esse esmalte, pode usar qualquer esmalte que vocês tiverem da cor da preferência de vocês, tá? Aí, gente, o que eu vou fazer? Na outra unha, eu vou aplicar esse preto cristal da linha cristal da linha Mark da Avon e aí eu vou usar esse outro, que é o Mais Que Preto Black da Colorama. Pra decorar, gente, também eu vou usar esse azul primeiro. Coloco ele aí num guardanapo, porque eu vou usar pra fazer as bolinhas. Pra fazer as bolinhas, eu uso sempre o palito, que eu acho mais prático, tá? E a gente vai fazer as bolinhas na diagonal. Então, vamos fazer o quê? Vamos fazer as bolinhas até metade da unha só, não vou fazer na unha toda, tá? E meio que na diagonal aí, ó. Dessa forma que eu tô fazendo. Super fácil. Pega um palito com a ponta bem fininha pra facilitar, tá, gente? E vou usar o esmalte cinza perolado, que é da linha Mark também, da cobertura Gel Finish, que eu vou fazer as outras bolinhas. Então, o que eu vou fazer? Agora eu faço uma fileirinha de bolinha azul, uma de prateado, uma de azul e uma de prateado, tá? Se vocês quiserem uma dica, que eu acho que também fica bonitinho, é fazer uma fileirinha branca também, pra quem quiser mudar um pouquinho aí, tá? Pra fazer dessa forma também fica legal. Se você não quiser fazer essa unha preta, você pode fazer o azul e fazer as bolinhas pretas. Gente, unha a gente tem que se jogar na criatividade, tá? E aí também a quantidade de fileirinha vai do gosto de vocês. Eu fiz essas três aí. E aí tá o resultado da unha. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de tudo. E um super beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!